Eu preciso dar uma pequena resituada e espero que breve. Vocês quase todos, todos me conhecem, sabem que quando eu digo, vamos resolver isso agora, na primeira aula, é intenção, intenção honesta, mas não é verdade. Mas vamos ver, honestamente é o seguinte, estamos partindo, significa o Heidegger e eu, na esteira dele, o Nietzsche e eu, na esteira dele, o Nietzsche, que no ano passado a gente consultou, e o Heidegger, de que a filosofia acabou. A grande filosofia dos sistemas, a filosofia fechada, regida pela verdade, a verdade, V maiúsculo, filosofia dos universais, abstratos, universais do pensamento, conceitos, universais da linguagem, as palavras que valem pelas coisas. E que esses sistemas, que fizeram o brilho e a glória da filosofia, é encantador, se não é encantador porque é muito difícil, é um desafio magnífico. O conjunto de grandes sistemas, que desde Platão, mas sobretudo desde Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo, junto a 24 séculos atrás da gente, foram elaborados. Mas, tudo cabia dentro dos sistemas, eles não podiam ter fresta, não podiam se descompensar, não podiam entrar em pânico, não podiam ter TPM, tudo tinha que estar logicamente ligado, e aí estaria metafisicamente verdadeiro, se estivesse logicamente correto. E, bom, por aí foi. O que é que ficou de fora? A vida. Vida real. Vamos dizer, nossas vidas comuns, que foram, francamente, desqualificadas, como o espaço das opiniões, e opinião não carrega a verdade, Platão se encarregou de demonstrar isso, depois ficou banal, opinião não carrega a verdade. Nós estamos vivendo um momento da pós-verdade, onde se diz que os fatos objetivos valem menos do que as opiniões e crenças. De modo que dá para entender o que eles, com o que eles estavam lutando lá no começo, eles estavam lutando com os sofistas, que só usavam a opinião para convencer, porque estavam convencidos, por sua vez, de que a verdade não existia. Porque a natureza, que está fora de nós, que os fora foram inventados por eles, pelos sofistas, a natureza é caótica, desordenada, não tem nenhum princípio de inteligibilidade, e, consequentemente, não pode ser conhecida. Gorgias disse isso. Se é que há alguma coisa, o livro dele, se é que é o livro dele, nós temos fragmentos, começa, se é que esse é o começo, com uma frase que devia ser o começo. Nem ser, nem não ser, são. Frase tremenda, né? E o que ele, no fundo, estava dizendo é, a probabilidade de nada a ver, e de tudo ser ilusão, é grande. Mas, se houver, não pode ser conhecido, não pode ser compreendido, não pode ser conhecido, não pode ser comunicado. Portanto, a linguagem que nós usamos, que é propriamente o humano, é usada para convencer. O que não conhece nada, porque não conhece nada, porque não há verdade. Então, esse jogo de opiniões, que é o que na retórica e na oratória sofísticas, se desenrolava, os discursos tremendos, como o outro grande sofista protágoras disse, os discursos tremendos, destinados ao convencimento nas assembleias, nos tribunais, coisa pesada, coisa importante, não serviam para instruir. No diálogo Górgias de Platão, onde Sócrates inquire Górgias, o grande sofista, e o trata muito mal, ele, só que a gente pergunta a Górgias, você desenvolve um tipo de persuasão, Górgias estava de acordo, um tipo de persuasão, essa persuasão produz conhecimento ou crença? E ele respondeu, produz crença, porque é feito para conduzir pessoas a tomarem decisões, nas assembleias, nos tribunais, produz crença. Aí Sócrates disse, então não produz conhecimento, não é da ordem da verdade, sim, estavam de acordo com o traíso, e portanto vocês, sofistas, estão fora com a sua retórica, com a sua oratória, vamos tratar de filosofia. Então, por um bom motivo na origem, as opiniões, o modo sofista de ser, empurrou tudo que é a vida comum, corriqueira, banal, as nossas vidas, que é o que nós temos, é o que nós temos. Empurrou as nossas vidas comuns para fora do âmbito da verdade, porque para os filósofos que vieram para combater os sofistas, há verdade. Ela só é difícil de alcançar, precisa de bons métodos, de bom exercício de método. Por quê? Porque a todo momento as opiniões, que não carregam verdade, se misturam ali, penetram ali, precisam ser afastadas com bons raciocínios, com correção. Se o raciocínio for correto, a probabilidade de que a coisa seja verdadeira é grande. Assim está lá na origensinha da filosofia, Aristóteles tratou disso com muita profundidade, claro, ele era um autorista, mas foi o cara. Então sim, lá na origem, excluir as opiniões, fazia sentido. Mas a consequência de que a exclusão das opiniões tenha sido das opiniões, e de quem opina, os sofistas foram colocados lá embaixo, Platão, lá embaixo na escala dos seres. Fazia sentido, mas o modo como essa exclusão das opiniões do território da verdade, porque era disso só que se tratava. O modo como isso foi feito, quer dizer, a construção de grandes sistemas fechados, sem fresta, sem rabo, sem vírgula, vírgula zero zero. Tudo está lá dentro. Quer falar da natureza? Temos uma física. Quer falar do logos, da razão humana, do homem? Temos a lógica. Quer falar de Deus? Temos a metafísica. Então, o sistema cerrado, do qual Aristóteles foi o primeiro imenso construtor, e possivelmente Hegel no século XIX e o último, por isso que Nietzsche, por isso e outro motivo, é que Nietzsche disse, a filosofia acabou. E é como se ele estivesse dizendo, e acabou em Hegel. E eu já nem sou filósofo ou sou o último filósofo. Então, o que é que os grandes sistemas filosóficos, grandes, magistrais, maravilhosos, a não serem condenados por nós, prestaram serviços distintos, o legião d'honneur para eles. O que é que os grandes sistemas fizeram? Deixar de fora o comum, o banal, o corriqueiro, o excessivamente simples, o não universal, o totalmente particular, as nossas vidas comuns. Sócrates era grande, mas Sócrates como pessoa não entra na filosofia. Sócrates entra pela humanidade, racionalidade e mortalidade, que nos permite dizer que Sócrates e Platão são o mesmo, do ponto de vista do que conta, que são as essências, os conceitos, eles são homens, como homens são mortais, como homens são racionais. Os deuses também são racionais, mas são imortais. Os cavalos também são mortais, mas são irracionais. Então, essa árvore lógica que vai sendo construída, deixa de fora o homem é Platão, o homem é Sócrates e incitar todo o cavalo do Calígula. Nós temos os nomes, os nomes são abstratos. Não temos as coisas. As palavras e as coisas são problemas desde o começo. Platão tem diálogo sobre isso, o Crático. Bem, o tempo rolou, o tempo rolou antigamente se dizia como é que é, o tempo voa, mas a poupança Bamerindus continua numa boa. Nem tem mais Bamerindus, acabou. É isso, Bamerindus é filosofia. Filosofia acabou. Assim dizem. Quando, no século XIX, e aí teve o século XIX, que foi uma maravilha e um pandemônio, o século XIX, diferentemente de todos, todos os anteriores, botou o tempo que corre, que faz passado, que, portanto, é particular, não é universal. tem número para o tempo que corre. Hoje, uma vida humana, quando a gente diz 100, está falando em século, mas pode estar falando de uma vida humana. Quando a gente diz dois dias, pode estar falando de uma flor que foi arrancada, não tem mais seiva, a gente deu para a namorada, desempenhou uma bonita função, mas não dura mais que dois dias. O verso é E Rose e chose ela a vécu ce que vive le Rose, l'espace d'un matin, o espaço qu'on a manhã. E quando se diz 300 bilhões e 700 bilhões, está se falando do universo. Os números nomeiam. Nomeiam pelo tempo. Então, o século XIX, o século da história, foi de uma transformação, uma revolução extraordinária em relação a todos os outros, em que o tempo que passa precisava ser desprezado. Aristóteles disse que é o mais baixo sentido humano, esse que percebe a passagem do tempo, o fazer passado, que o que passou já não é. E é preciso tratar do ser. E o tempo do ser é a eternidade. O século XIX rompeu com isso. Poderosamente, o século XIX conheceu no seu final Nietzsche. E Nietzsche, para recuperar a potência da vida. Mas aí não era das nossas vidas comuns, era de a vida. Para recuperar a potência da vida, amesquinhada até a última degradação pela filosofia, a moral e a religião, que julgam e condenam a vida, em nome de valores superiores, sempre entre aspas, valores superiores que deviam se impor à vida, para a vida ser boa. Mas há vida. Em nome disso, foi um imenso trabalho de Nietzsche, de destruição da filosofia da moral e da religião, foi o que ele fez ao longo da sua existência, em benefício de um por vir, vamos dizer, trabalhar sobre o tempo, contra o tempo, em benefício, espero, de um tempo por vir. O tempo por vir só podia advir sobre a destruição, as ruínas, daquilo que bloqueava o desir, o ir sendo, a transformação, o advento do futuro, o novo. grande essa ideia, claro. Mas o que decorre dela? Que a filosofia, essa dos grandes sistemas, dos ideais, do mundo ideal de Platão, se é que Platão pensou no mundo ideal, é discutido. Mas Aristóteles, que foi aluno dele e era Aristóteles, disse que sim. Então, tomemos que sim. O mundo ideal de Platão, os abstratos, os absolutos, os universais, isso é uma discussão durante toda a história da filosofia, com muita incidência na Idade Média, com a questão de realismo e nominalismo, que ocorreu tudo. Tudo isso acabou, diz lá Nietzsche, e o século XX se arrastou um pouco por aí, por sim e não desse término. Mas, em 1927, comecinho do século XXI, primeiro quarto, Heidegger publicou Ser e Tempo, porque ele não escreveu em 1927, ele foi escrevendo durante a década de 20. São textos separados que ele depois juntou e escreveram um livro, talvez mais importante, da filosofia no século XX. Também disse que a filosofia acabou, mas que o pensamento não. porque pensamento e filosofia não se confundem. Já se pensava antes de Sócrates, Platão e Aristóteles, criarem a filosofia de carteirinha, de escola, de currículo. Já se pensava. Os pré-socráticos do século VI, Heráclito, Parmênios, Anaximando, o pessoal todo, Tales, Anaximinos, Hernandes, Impéteres, Pitágoras. Esse pessoal pensava. Não pensava como a filosofia veio a determinar. Quer dizer, em sistemas fechados e absolutos. Pensava a dinâmica do mundo como força explosiva, cósmica, que dissemina, que multiplica, que caotiza e, simultaneamente, no mesmo movimento, força igualmente cósmica que concentra, que pacifica, que unifica uma pertencendo à outra. Pensaram isso? A isso deram o nome de ser. Ser é explosão e recolha. É mostrar e reter. Daí também a sua compreensão, não é um conceito, a sua compreensão de verdade. Verdade é o próprio movimento da realidade se mostrando e se escondendo, dando-se e retendo-se. Como, eu gosto muito dessa metáfora, enquanto ela funcionava, eu vou continuar usando. Como dia e noite. No seu poema, sobre a natureza, traduz-se assim, mas é em torno da força que faz brotar e aparecer. Perifisios, era o título presumível do livro de Flamengo, a deusa, Atena, provavelmente, a deusa da sabedoria, traz pela mão o filósofo para lhe mostrar os caminhos que levam a dia e noite. Dia e noite. Que não são? Sim e não. Por isso tem E aí, não ou. Dia e noite. Então, eu tenho essa metáfora poética de que eu gosto muito. Estamos de dia. Estamos de dia. Num determinado momento, algo vai avançar sobre o dia e predominar. Esse algo é a noite. Num momento glorioso, dia e noite vão se encontrar e, portanto, vão se indiferenciar naquele momento preciso, naquele instante, instante ao grande tempo, que rompe das durações, das sucessões, das cronologias. Esse momento se chama tripulso. E, adiante, x horas depois, de novo, a noite vai estar recuando, o dia vai estar avançando, uma vai substituir a outra e a gente vai ficar acreditando que dia é só dia e noite é só noite, mas tem um momento, um instante em que se toca e é a aurora. Então, essa metáfora pode servir para nós compreendermos que o que mostra esconde, o que esconde mostra que há uma simultaneidade de sim e não, não há exclusões, há tensão, tensão como se elementarizar, os pré-socráticos pensaram assim. Supondo-se que tenham pensado assim, porque depois, dois séculos depois, no século IV, Aristóteles disse que eles não eram filósofos, eles pararam de ser copiados, foram publicados e só reapareceram em fragmentos indiretos, citações, referências, em livros de terceiros, no século XIX. Ficaram congelados, também não foram deformados, não sofreram erosões ao longo de vinte e cinco séculos. Desde Aristóteles, século IV até o XIX, vinte e três séculos. Vinte e três séculos. E agora nós estamos podendo começar a usar. E quem fez isso, sobretudo, no século XX, maravilhosamente, foi Heidegger. Então, o que é que ele disse? Pensar continua sendo possível depois que a filosofia acaba. E a filosofia acaba, porque ela é nós diríamos, em termos que não são dele, uma construção histórica. Tem começo, tem fim, com qualquer coisa. Tem limite de validade. E nós estamos experimentando, o que ele estava dizendo, lá há décadas de vinte do século passado. Há um século atrás. Nós estamos experimentando o fim da filosofia. Como se ele dissesse, Nietzsche tinha razão, por motivos que não são os bons, digamos assim. Mas tinha razão. A filosofia, como aquela coisa, aquelas grandes construções, acabou. Digo eu agora. O que ficou fora, a vida, a natureza, a ótica, etc., voltam quando os sistemas acabam. A nossa experiência da epidemia, da pandemia, foi isso. um dia a natureza bateu em nós. Porque nós, pela expansão da técnica, pela planetarização da técnica, e Heidegger viu isso, e nós, no semestre passado, lemos esse texto, A Questão da Técnica, como preparatório sobre a essência da verdade, que é o tema. Heidegger viu que um dia a técnica se planetarizaria, a expressão planetarização da técnica é dele, e foi a globalização que nós fizemos, pela eficácia tecnológica. Um dia a técnica, as técnicas, se planetarizariam de tal modo que a natureza já só teria um modo de se manifestar a nós, como disponível para uso da energia, para a matéria-prima, o que fosse. E nós, os humanos, perderíamos a liberdade, porque a nossa liberdade consistia em inquirir o que nós não somos, aqui a natureza está nesse lugar, sobre seus seres. Isso é o que constitui a nossa liberdade, irmos em direção ao que nós não somos e ao que vem a nós. A totalidade dos entes, tudo, que nós não somos. Nós teríamos perdido essa liberdade porque só poderíamos agora nos relacionar com a natureza de um modo, o da exploração. Nós exploramos, ela se dispõe, se disponibiliza. E aí nós estaríamos à beira do abismo de não sermos mais o que durante tanto tempo a filosofia nos disse que éramos. Mas de onde provém o perigo, daí também provém a salvação, o que salva, o que salva, são versos de Hölderlin, que era o poeta de Heidegger, e Heidegger está se preparando para passar o bastão para os poetas que pensam e que esperam e que não se afligem, porque não se exige deles respostas a uma pergunta, do que se exige dos filósofos, dos cientistas, dos tecnólogos, etc. Então, estamos partindo desse princípio, filosofia, por favor. Experiência que repetidamente eu estou fazendo... Oi, Tereza, você está longe. E repetidamente eu vim fazendo nos últimos cursos e entrei em um beco sem saída. A filosofia acabou, é uma sentença filosófica, mas eu estou falando de dentro da minha vida comum. minha, 003-750-559-91-CPF, minha vida comum, que esteve envolvida com a verdade, como paixão que moveu, move, move a minha existência desde, faço uma conta aí, os 12 anos quando eu achei um livro de história da filosofia, me apaixonei perdidamente, nunca me desapaixonei, eu estou com 77, estamos falando de 65 anos atrás, eu me apaixonei pela verdade, pela história da verdade. E se a filosofia acabou, eu estou frito. Faço o que agora? Faço o que? Estou há 53 anos aqui nessa escola procurando a verdade, não achei, devia desconfiar de alguma coisa aí. Mas, se a filosofia acabou, se como diz o pessoal da pós-verdade, nós estamos no momento em que as polarizações e o ódio nos conduzem a decidir por opiniões e crenças excluindo as outras e não pela objetividade dos fatos do mundo. isso é o que diz 2016, do dicionário de Oxford. Essa é a definição de pós-verdade. Faço o que, então? É autobiográfico, estou falando, mas é só para dizer que as nossas vidas comuns são afetadas quando os grandes sistemas que tinham nos prometido responder certas perguntas viscerais. Aquele famoso quem somos, de onde vimos e para onde vamos. Isso é claro, é uma banalização, mas é forte. Tem aí valores, tem aí comportamentos, tem aí poder, saber, práticas, instituições, tem aí o mundo, a vida, os deuses. Está tudo aí. quem somos, de onde vimos, de onde vamos. A filosofia tinha nos prometido isso. E se ela acabou, nós não dispomos mais disso sequer como pergunta, a não ser como aflição, pergunta aflita, sim, uma pergunta que a gente já sabe de antemão que não vai ter resposta. Então, estava eu no beco sem fundo, quer dizer, sem fundo não, confundo, num beco sem saída, e durante uns quatro semestres e quatro cursos sucessivos, o primeiro dos quais se chamou A Tristeza da Verdade, quem vocês contam, eu procurei uma saída. Não para que a filosofia não tivesse acabado, não vou discutir com Nietzsche e com Heidegger, que são meus mestres, além de supor. não vou discutir com ele. Mas que a filosofia ter acabado não seja uma catástrofe para as nossas vidas comuns, ou seja, que ainda haja futuro e não distopias, como nós estamos vendo quando se diz, que os pós-modernos disseram, que a história acabou, ou seja, que o passado não tem mais eficácia sobre o presente, a relação de causa e efeito já não vale mais aí, eles tinham lá seus motivos para dizer isso. Nos parece estranho, mas tinham lá seus motivos. Mas, sobretudo, o que eles não disseram é que o futuro acabou. Se o mundo não pode ser diferente, se a vida não pode ser diferente porque a história acabou, então, aqueles 3 bilhões de pessoas que vivem com um dólar, dois dólares, até cinco dólares, que não é nada por dia, quase um bilhão dos quais estão efetivamente e neste momento que eu estou falando aqui, morrendo de fome, essas pessoas não têm futuro. Nada será diferente para elas e nada será diferente para nós. Esse aqui é o princípio do neoliberalismo. A história se consumou. Agora, ela precisa de reformas, aqui e ali, ela está perfeita, etc. Mas não vai ter mais revolução. Os futuros que cantam, o Leandro Norte e Chant, como os franceses dizem, não acontecerão mais. Os futuros são pós-apocalípticos, pós-catastróficos, distópicos. Nós estamos consumindo isso aos borbotados, na ficção e não só na ficção. Bem, então, o fim da filosofia, se não tiver uma saída, que não é, obviamente, o retorno à filosofia, como ela se fez. A filosofia dos sistemas, não. Afeta profundamente, mortalmente, as nossas vidas comuns. e aí, as nossas vidas comuns vieram à cena. Tudo aquilo que a filosofia excluiu, os corpos, a filosofia tinha uma birra enorme com os corpos, a tal ponto que, no século XVII, Descartes disse, não, este corpo não sou eu. Eu sou o sujeito, eu sou a mente, onde estão as ideias. Eu vou trabalhar com as ideias, elas estão confusas. Eu preciso transformá-las em claras e distintas para poder pô-las em ordem, produzir enunciados, discursos, onde vai aparecer verdade ou falsidade. Eu vou lá, corrijo. É aqui. O meu corpo pertence ao lá fora. É como dizer, à natureza, ao extenso, ao que ocupa lugar. Mas, a rigor, esse corpo não é meu, não me pertence. Isso desde Sócrates, Platão. Platão diz que Sócrates disse que o corpo era o túbulo da alma. E, bom, ficamos com esses dois exemplos. E com a grande luta de Nietzsche, no século XIX, pelo corpo, pelos instintos. tem uma frase dele no Crepúsculo dos Ídolos, em que ele diz, quando eu falo de instintos, ele está valorizando os instintos contra a razão, que é falso, falsificador, amendar isso na tradução portuguesa. Quando eu estou falando de instintos, eu quase estou dizendo o que é a verdade. então, a grande luta de Nietzsche pelo corpo, pela terra, não estar com a cabeça nas nuvens, mas com os pés na terra, assim diz, assim falou Zalatustra, isto é que o super-homem, o além humano, demasiadamente humano, vai nos trazer. Então, essa luta nos indica que todo o passado foi de desprezo do corpo. Essa é na filosofia cristã toda. Foram 13 séculos. Dos 26 totais da filosofia, 13 foram de um desprezo ostensivo ao corpo que habita esse vale de lágrimas e que é a sede do pecado. Pecado original, o sexo, pecado original, então, os corpos voltaram. Os corpos que são capazes de serem mortos pelo beijo do morcego quando a natureza bateu em nós porque não tem mais espaço de recuo para ela. Nós a fomos expulsando, expulsando, expulsando desde o século V dos sofistas em que ela é causa, desordem, não há verdade para ela e tal. Nós fomos expulsando, pondo para fora conceito de natureza que temos. Está lá na física de Aristóteles. Uma certa concessão para a natureza nos jardins zoológicos, nos jardins botânicos, tudo sobre autocontrole urbano, fizemos, mas a natureza, leiam, leiam a cidade acerva, seja uma adorada, do essa de Queiroz, tem muita inveja de quem nunca leu. a natureza mesmo, não. Não a deixemos vir. Ela vai destruir a ordem, a nossa ordem da cidade, expor a cidade como metáfora da cultura, aquilo que nós criamos para nós, como a nossa natureza, contra a natureza, a natureza lá fora. Bateu-se. Não tem mais lugar de recuo. e o beijo do morcego. O que aconteceu ali? O morcego é uma espécie animal que vivia bem com aquele vírus. O vírus não o matava. E houve uma zoonose, quer dizer, passou do morcego para o homem. E isso quer dizer que o homem é uma espécie animal. Nós sabíamos disso, mas nunca nos comportamos como isso. Aristóteles definiu o homem como animal racional. Racional aí é gentil. Mas nós nos empenhamos valentemente em excluir o animal e nos fazermos razão, sujeito de razão. E aí razão, substantivo, R maiúsculo, é o que está em crise hoje. É o que está em crise hoje. E essa zoonose significa o morcego e nós animais somos. Só que o vírus nos mata. Isso devia nos dizer alguma coisa. Nos diz, claro. Disse menos do que devia. Esse tal novo normal em que nós entramos, nada tem de novo, é uma volta ao que se fazia antes e que também nada tinha de normal, tendo em vista o que aconteceu. Mas, bom, os corpos que aparecem, os instintos, as paixões, está tudo no mercado hoje. Pode-se ir lá e comprar. O mundo pela globalização, a globalização feita pela eficácia tecnológica e o consumo, a demanda, não mais pelo conhecimento, pela verdade, etc., está em equilíbrio ou em desequilíbrio, mas está por aí. Senão, a gente não estava mais pensando. o mundo se converteu num grande mercado, mercado de tudo, onde se compram bens e serviços, pessoas, corpos, subjetividade, sexualidade, cor de olhos, valores, imateriais, está tudo disponível. E está tudo aparecendo de novo. Nós estamos consumindo imagens, imagens de corpos, modelo Instagram de ser. não era assim. Nós consumíamos, aliás, não consumíamos, conhecíamos, universais, perfeitos, perfeitos, é completo, feito até o fim. Aqui não falta nada. Absolutos, portanto, não se solvem mais, são completos. Não é mais assim. Então, nessa emergência, que se tornou pessoal, e não por uma bizarrice minha, mas é que quando as grandes questões que durante 26 séculos alimentaram a vida, somem, se a filosofia acabou, que parece que sim, então, as nossas vidas ficam sem âncora. E nós ficamos a deriva. as nossas vidas aparecem como coisa séria. Não se trata mais de a vida, um conceito, seja biológico, seja filosófico. Trata-se das nossas vidas comuns, que têm uma duração, que têm suas peripécias, amores, perdas, conquistas. Elas precisam têm um sentido. Então, desde 2016, eu não tenho conseguido fazer com que a filosofia, que já foi a dos grandes sistemas, sem deixar de ser um modo de refletir. Supondo-se que fosse isso que os pré-socráticos fizessem, por exemplo. Não de conhecer, não de universalizar, de refletir. As nossas vidas comuns, enquanto as vamos vivendo em comuns. Em comuns significa fazendo comunidade, essa que está aqui na tela. é uma comunidade. Ela pode se desfazer, pode não, porque nós temos um grupo de WhatsApp, podemos ficar o resto da vida. É uma comunidade. Aqui, no iPhone que está me filmando e que eu vou botar no YouTube, uma comunidade virtual de 1590 pessoas está lá. É uma comunidade. então, refletir nas nossas vidas comuns, enquanto as vamos vivendo em comum, fazendo comunidade, que eu chamei lá em 2016, trazer a filosofia para ser pele da vida, eu não consegui fazer. Ainda, espera, ainda não consegui fazer. E quando dei com o nariz no fundo do beco sem saída, eu tinha uma alternativa simples e triste. Porque o beco sem saída tem saída, é a entrada. O lugar por onde você entrou no beco sem saída, por esse lugar, também se sai. Mas não se ganhou nada. E se desfizeram os passos que a gente tinha dado para entrar. é triste. Ou gritar, foi o que eu fiz. Então, chamei os meus mestres, Nietzsche, Heidegger e Foucault, em falta de poder chamar o meu primeiro mestre, Aristóteles, a minha cabeça é aristotérica, é metafísico-aristotérica. Mas esse já tinha entrado no trabalho repetido da tristeza da verdade, a esperança da verdade, não sei o que, que acabaram com um jogo de xadrez no quadro negro, que foi jogado durante algumas semanas, em que Aristóteles estava ali, estava do nosso lado. E foi comido pela pós-verdade, pelos pós-modernos, não me lembro mais, mas ele desapareceu. Então, não estou chamando nesse momento, não estou chamando Aristóteles. Estou chamando os três mais nossos quase contemporâneos, Nietzsche, Heidegger e Foucault. Há dois semestres atrás, um ano atrás, eu perguntei a Nietzsche, ó, como é que eu saio do beco em que eu me meti? Porque eu quero sair, não posso sentar aqui e chorar, mas eu quero sair, e não quero sair por onde entrei, porque, lemos então aqui em sala o prefácio não se chama, nem introdução, o, quem se lembra, prólogo, é? Acho que é prólogo, do Assim Falou Zaratustra. encontramos ali coisas importantes sobre a vida, os corpos, emoção, vida e morte, coisas importantes, a serem digeridas devagar. Eu sou um ruminante, eu tenho uma ideia e deixo que ela vague, porque se eu pegar nela e analisá-la, esquartejá-la, ela vira lógica, congela e me desinteressa, imediatamente eu jogo fora. E às vezes é uma ideia boa. Então, estou ali fazendo a vaga, vem uma ideia, penso um pouquinho nela, sorrio para ela e deixo passar. se ela valer alguma coisa para mim, valer alguma coisa, ela vem com outra, ela se chama outra, ela se junta. E aí eu penso um pouquinho, deixo passar. Um dia eu tenho alguma coisa que me manda estudar e eu vou estudar. E quando eu tenho massa suficiente, eu venho para cá. Eu proponho um curso aqui na pote, cuja imenta é o ponto em que eu me encontro nessa ruminação. E depois aqui as coisas acontecem. Aqui é o meu laboratório, com vocês. Aqui as coisas acontecem. Então, encontramos lá coisas importantes. Sobre o homem dionisíaco, que o homem é gentil e generoso porque se oferece para ser uma ponte e uma passagem para o que o supera, para o além humano, o além demasiadamente humano, é que ele deu o nome de super-homes. Depois ficou complicado. Encontramos coisas ali interessantes, muito interessantes. Mas, sobretudo, encontramos, a Nakara encontrou para mim, que eu sabia que existia, mas nunca mais tinha encontrado há décadas. E ela encontrou para mim. Ela não fala alemão. Ele encontrou em alemão. uma carta de Nietzsche ao seu amigo Ebenroder, em que ele diz, você já sentiu que eu ainda não desesperei de encontrar a saída, o buraco através do qual se chegue ao algo. O rei, o grande destruidor, estava procurando. Um, porque ele botou aí artigo definido. Ao, ao, ou ao. Estava procurando o, algo. Isso ficou latejando no curso e em mim. Aí, bom, vamos ao Heidegger. Porque Heidegger, filosofia, verdade, está ali, é a realidade, a verdade, é disso que se trata. Heidegger tem um, poderoso, uma poderosa conferência sobre a essência da verdade, é essa que a gente está tentando ler aqui desde, desde o semestre passado, sobre a essência da verdade que ele fez em 1930, pouco tempo depois de ser e tempo, e repetiu até 1960, sem alterações sensíveis. Então, o que ele pensou sobre a verdade ao longo da maior parte da sua vida, está nessa conferência preciosa, portanto. Até 60. em 62, 12 anos antes de morrer, ele deu uma entrevista ao semanário alemão de Heidegger, determinando que ela só fosse publicada depois da sua morte. Ele reviu essa entrevista, o filho dele fez uma versão da entrevista, um pouco, aprovada por ele, um pouco diferente daqui, o D.S. Pigler veio a publicar, tão logo ele morreu e nós todos fomos em cima dessa entrevista para ver o que ele não queria que fosse sabido antes de ele morrer, alguma coisa sobre a qual ele não queria ter que se explicar. E tinha lá a adesão dele ao nazismo, a morro, mas já tinha se identificado, e ele explicou de novo, nada de novo. isso, mas aquilo, mas aquilo, mas tinha um conjunto de afirmações, não eram raciocínios, um conjunto enovelado de sentenças, uma das quais é Já só um Deus nos poderá salvar. É o título, aliás, que a entrevista levou. Já só um Deus nos poderá salvar. Recomendo a leitura dessa entrevista, Já só um Deus nos poderá salvar. A edição que eu encontrei, é uma edição portuguesa, mas tem portuguesa de Portugal, mas tem brasileira também, tem francesa. É um texto fabuloso. Então, ficou na cabeça, estou procurando o buraco através do qual se chegue ao algo. Já só um Deus nos poderá salvar. Como duas sentenças para o pensamento, dois a serem pensados. e aí eu não estou dizendo o algo de Nietzsche é Deus e o já só um Deus poderá salvar. É o Deus cristão, o judaico, cristão, seja lá o que for. Pode acontecer, mas não é o que está dito. E não é o que desafia o pensamento ali. É que algo há que não está dito, que não foi encontrado e se a filosofia acabou, como aparentemente acabou, esse algo persiste além do fim da filosofia. Heidegger, na entrevista, chama isso de um outro pensar, mas não diz que ela é. E ele tem um livro escrito depois de ser e tempo, que ele não deixou publicar, mais ou menos assim, está demais para esse momento, não tem recepção. Vai ser publicado também, depois de eu morrer, e ele estabeleceu o roteiro das suas obras completas, tem sempre dois ou um milagre, e está lá um conjunto de livros não publicados na década de 30, escritos na década de 30, em que se fala de um outro começo. O começo de tudo para Heidegger foram os pré-socráticos no século VI, condenados por Aristóteles no século IV, daí a filosofia pegou, daí em diante, Platão e Aristóteles, e esses grandes pensadores, Heráclito, Parmênides, à frente, e Anaximano, esses grandes pensadores ficaram para trás e ficaram mudos. começaram a voltar a falar no século XIX, Nietzsche fez o primeiro curso sobre os pré-socráticos, deu o primeiro curso sobre os pré-socráticos, classificou as suas escolas, fez mal nessa, nos fez mal nessa, as suas escolas, e usou um pouco, mas foi lá, realmente, no século XX, que pensou um retorno aos pré-socráticos como a esperança de que possamos continuar a pensar depois que a filosofia acabou. Mas agora ele fala de um outro começo mais radical do que o primeiro começo, ao qual o primeiro começo, esse é o pré-socrático, pertence de uma maneira totalmente insabida e não passível de ser pensada no momento em que nós nos encontramos hoje, que é o momento do fim da filosofia. então há alguma coisa que excede a história da filosofia e seu fim, tanto em Nietzsche quanto em Heide. Não sabemos. Algo é neutro, mas ele botou um artigo definido, o algo. Mas não sabemos. Já só um Deus poderá salvar, que é Deus. Certamente não é o Deus judaico-cristão que ele ataca na sua obra. Nesse livro, aliás, que não foi publicado, ele usa não só uma expressão, ele pensa uma coisa que ele chama o Deus no extremo. seja lá o que for isso. Mas não é o Deus judaico-cristão, criador de todas as coisas, etc. Então já só um Deus poderá salvar, não é o retorno à religião. O algo de Nietzsche não é o Deus que ele matou lá no anticristo. Aliás, matou em vários momentos da sua obra, Deus está morto. No caso dele. então estamos nessa, como se diz no Nordeste, nessa enfuca. Vamos aqui nesse beco sem saída, tentando sair, mas tentando sair por cima. Porque também a gente pode sair do beco por cima, não é? Se for possível esse salto. Não precisa ser para trás arregadamente. Esse por cima eu estou pedindo aos meus mestres que me ensinem. Se há, parece que para eles havia ou houve. Nietzsche enlouqueceu antes talvez de encontrar o algo. Heidegger se estava a caminho desse outro começo, ou como ele diz na entrevista esse outro pensar, declarou que não havia hoje ninguém em condições de saber o que isso é. Declarou-se incapaz ele que uma vez foi comparado a Aristóteles. Só havia outro como ele, Aristóteles. Essa frase você ainda vai achar para mim, você já achou, mas desconfiou dela, não é? Bom, mas eu li em algum lugar isso. Heidegger só tem igual em Aristóteles. nem ele era capaz de pensar isso. Mas tem então uns aguilhões aí nos espetando e nos conduzindo para frente. Não para, não para. Nos espetando. Foucault não sei. Ainda virá. É bom devedor e deve muito a Nietzsche. Nunca escreveu nada sobre Nietzsche. Ele é sem dúvida nietzschiano, na minha opinião. Mas ele nunca escreveu um livro sobre Nietzsche. Agora saiu um que eu tenho, mas eu estou com raiva, não estou podendo ler. Se chama Nietzsche. E é um conjunto de pequenos escritos e tal que ele foi fazendo ao longo da vida quando ainda não era o grande Foucault antes de entrar no Colégio do Fausto tanto antes de 1970 e que foram recolhidos agora e publicados. Nietzsche. Nietzsche de Foucault. Isso é uma coisa maravilhosa. Então não sei o que é que Foucault vai poder dar. Só digo uma coisa. Foucault trabalhou sempre nas suas, o que ele chamava de genealogias e arqueologia entre o século XVII e o século XIX. Esse foi o período histórico das genealogias de Foucault. Aí quando ele estava escrevendo o que veio a ser sua última grande obra A História da Sexualidade escreveu o primeiro volume Vontade de Saber e se calou por quase dez anos e aí o pessoal dizia ele tornou o poder de que ele já vinha tratando desde o grande livro anterior Vigiar e Punir em Vigiar e Punir na vontade de saber ele tornou o poder uma coisa tão disseminadamente onipresente não era lá no topo como a árvore lá em cima era como Deleuze chamou de risoma uma grama era horizontal espalhava-se por toda parte não havia como se esconder do poder e não havia portanto lugar de onde resistia a ele não há fora do poder e por isso Foucault se calou os detratores diziam quase dez anos depois ele veio com o segundo volume da história da sexualidade e no segundo volume ele fez uma apresentação geral da história da sexualidade no segundo e por que? porque nesse meio tempo ele tinha feito um recuo histórico fabuloso ele que trabalhava sempre entre os séculos dezessete e dezoito que ele chamava de idade clássica e o século dezenove o moderno recuou o século quinto antes de Cristo a Sócrates há um diálogo de Platão o Alcibias onde Sócrates é o grande personagem foi para aí e dizia o grande século é o século 2 depois de Cristo então ele começou a fazer aí uma história da verdade o último livro dele se chama o último livro dele? não o último curso no colégio da escola que depois os herdeiros literários dele conseguiram a pau e corda publicar como curso tem o título maravilhoso de a coragem da verdade ele estava ali fazendo uma história das relações entre sujeito e verdade do século quinto em diante portanto não toda moderna não lá atrás passando pelos históricos pelos céticos pelos sínicos Sócrates antes de Platão a história que ele não pôde acabar o último curso esse é a coragem da verdade é de 82 anos em que ele morreu então ele tem coisas para nos dar também mas eu não sei quando vou chegar nele porque não posso simplesmente abandonar este texto sobre a essência da verdade essa conferência magistral e dificílima nós estamos progredindo aqui a passos de tartaruga tem que ser assim porque a cada três palavras é preciso fazer uma digressão de 20 páginas para a gente poder acompanhar esse pensamento insólito sobre o que é ou pode ser verdade diferente dessa última versão antiga já mas que nós usamos até agora ainda usamos da verdade como adequação entre o que se diz e aquilo de que é dito eu digo isso é um piloto eu vou ter que provar etc não sou o Dallagnol não preciso de provas porque tenho convicções isso aqui eu sei fiz análise suficiente para saber que isso aqui é mesmo um piloto digo isto é um piloto e verifico que isto é um piloto houve uma adequação onde há adequação há verdade é adequação de intelecto e coisa essa é a definição medieval já tem tempo mas nós estamos usando continuamos usando e acabou dizem os pós-modernos lá no final do século 20 80, 90 isso acabou o negócio de verdade acabou não tem adequação tudo é simulação simulacro e hoje os algoritmos que dizem quem nós somos que nos oferecem aquilo que eles supõem que nós queremos e que portanto nós somos isso que eles supõem etc, etc na verdade acabou acabou como adequação e acabou como os outros modelos de verdade que existiram diferentes desses de adequação o que Heidegger está fazendo é desmontar respeitosamente como ele sempre fez esse modelo de verdade como adequação e desmontar significa qual é o conceito corrente de verdade é adequação e o que é que determina uma adequação uma concordância qual é o fundamento de concordância é assim que ele vai desmontando o que é que possibilita uma concordância que gera como adequação a verdade o que é que torna possível esta possibilitação da concordância e portanto da adequação e assim vai indo recuando para o mais profundo ou recuando para o mais antigo ou como ele prefere para o mais originário até encontrar algo no chão fundamento ele não tem ele trabalhou sempre que eu pergunto o fundamento hoje é uma palavra maldita porque fundamento para ser fundamento tem que ser absoluto como a verdade para ser verdade tem que ser absoluta assim era não é mais mas pode estar latejando por aí e doendo em mim dói e doendo fundamento verdade representação da realidade por nós sujeitos ou que outro nome se queira dar essas palavras são são lindas mas não precisam ser real aquilo que vier a ser pensável nessas dimensões que Heidegger sempre procurou fundamento chegar ao último fundamento último no sentido de o último que ele era capaz de pensar em relação a verdade vou dar um spoiler aqui porque até nós chegarmos lá vocês vão ter esquecido o fundamento da verdade e a não verdade a essência da não verdade é o fundamento da essência da verdade porque o que nós humanos fazemos é errar no sentido de vagar entre todas as coisas que nós não somos aderimos a uma e outra pegamos aqui e ali e porque vagamos erramos erramos no pensamento o erro o erro decorre de nós sermos quem somos e é nós sendo quem somos que a verdade pode aflorar porque é em nós que aflora é em nós que vem a luz então dizer que o fundamento da verdade é a não verdade ou é o erro é onde ele vai parar podia ir além ou aquém ou mais abaixo não sei não fez eu não vejo como então nós vamos insistir nesse maravilhoso difícil texto nessa conferência e e quando Deus for servido o alvo ou o Deus que nos poderá salvar a gente vai chegar no foco são os três a que eu estou pedindo socorro eu ia recomeçar daqui olha aqui eu fiz o apanhado geral e menos na aula cumpri minha palavra eu ia pegar daqui onde nós deixamos em 17 de julho mas eu preciso fazer um pouquinho de revisão já agora do texto já agora do texto para nós podemos pegar daí porque tem a Márcia está aí as pessoas novas e a gente precisa recituar eu disse muito rapidamente assim superficialmente de uma maneira quase leviana que ele está desmontando meticulosa e respeitosamente o conceito corrente de verdade como adequação mas isso não é assim uma banalidade então eu vou usar a próxima aula e espero que seja só a próxima aula para nos repor no assunto no modo no ritmo e espero no entusiasmo em que ficamos cansados e portanto com vontade de parar lá em meados de julho e aí vou usar esses últimos 20 minutos eu vinha pensando em fazer a aula de hoje ser isso que eu vou dizer agora mas para março eu fiz essa recuperação do ponto em que nós nos encontramos em que eu me encontro e estou pedindo a companhia de vocês percebam uma coisa eu sou uma pessoa muito alegre eu caí quem aqui é leitor do Asterix sabe que o Obelix caiu quando nasceu no caldeirão da porção da força de modo que ele não precisa nem pode tomar aquela quando eles vão brigar com os romanos com os goleses os goleses eram os normandos com os suíços eles tomam aquela aquela poção mágica que o panoramico que isso faz para eles mas o Obelix sempre pede eu quero eu quero você não pode você caiu dentro quando você nasceu eu acho que eu caí dentro do caldeirão da serotonina quando nasci porque eu não tenho nenhuma embocadura para depressão tristezas a gente tem até para ser justo com a vida que às vezes passa rasteiras então mas pelo menos o seguinte eu estou aflito estou aflito porque pensei em uma coisa eu comecei a fazer mais ou menos esse balanço aos 75 anos com 50 de profissão achei que era um número bem redondo em relação a séculos para fazer um balanço e vai que eu nesse momento tivesse chegado à conclusão que eu não tenho mais o que fazer e não só não tenho mais o que fazer porque eu tenho planos de dar aula até uns 100 anos não só que eu não tenha mais o que fazer como tudo que eu fiz antes está errado dramático então estou aflito óbvio e eu peço companhia para minha aflição não é que vocês fiquem aflitos também mas que assim me deem uma força que o Guilherme está rindo está sorrindo o Sérgio também né a Tereza também então que me deem assim uma força para a gente atravessar esse deserto né vou voltar ao meu ao meu nítico que essas são duas frases que estão que estão sempre disse que na academia de Platão tinha um distico em cima do pórtico que era não entra quem não for geômetro e depois embaixo não entra quem só for geômetro porque ele era um pitagórico socrático né ele aprendeu com Pitágoras geometria e aprendeu com Sócrates a pensar bom não entra quem só for geômetro as frases que estão em cima do meu pórtico do pórtico do ideia do programa de pesquisa que eu criei há 42 anos um tempo para uma universidade que tem 102 né seria o seguinte ambas de Nietzsche o deserto cresce ai de quem carrega em si um deserto eu estou atravessando esse deserto estou pedindo companhia eu mais ou menos prometo a vocês que tem oásis e que vai ter poço nós vamos morrer no deserto mas o deserto cresce deserta a nossa atualidade poli-verdade simulações simulacros agora isso é maravilhoso pelo amor de Deus nada de tecnofobia mas a inteligência artificial simulando o humano ontem eu estava vendo um desafio que foi feito a um escritor pelo New York Times em relação ele com o de escreverem cada um uma história de ler na praia foi definida assim história leve portanto de ler na praia consultaram leitores para ver o que deveria constar uma história desse tipo e tal para tanto ele quanto o sistema o GFT terem os mesmos insumos os mesmos inputs para escrever a história e escreveram dá para perceber quem ali é o humano e quem é a máquina dá para perceber até pelas imperfeições do humano e porque o escritor tem um estilo e eu não sei se máquina é capaz máquina é capaz de simular estilo você entope ela de Dostoiévski e manda escrever vai sair Dostoiévski em termos de estilo mas ela não inventa um estilo por enquanto mas é impressionante é impressionante isso que se chama a singularidade tecnológica é o momento em que nós vamos ser superados pelas máquinas isso é o deserto cresce porque onde fica a música onde fica a poesia onde fica o amor o sexo tudo que faz o esplendor de nós sermos humanos o deserto cresce ai de quem carrega em si o deserto e a outra frase é é preciso ainda trazer um caos dentro de si para acordar uma estrela que dança está bem nítido tem saída se nós mantivermos o caos dentro de nós esse fervilhar que indaga e não sairmos e não sairmos pela tangente fácil do consumo só consumo de tudo se formos capazes de resistir perguntando de refletir sobre as nossas vidas comuns à medida em que as vamos vivendo em comum como aqui somos capazes de acordar sobre nós uma estrela que dança onde há beleza estrela estrelas em latim sidera somos capazes de ficar siderados de novo siderados já fomos estamos aprendendo a deixar de ser vamos ser reprovados nessa prova de aprender a deixar de ser não queremos eu quero ser reprovado e reaprender a estrela que dança então nós estamos aqui com essa esperança com essa expectativa que eu estou pedindo a quem é infinitamente maior do que eu eu sou professor de filosofia eu estou querendo trazer a pequena pedra aquela pequena Marx nos ensinou do acúmulo quantitativo que se dá o salto qualitativo aquela pequena pedra aquela construção etc mas se não existia essa pedra se os 53 anos já agora de trabalho que eu tenho tido aqui em busca da verdade de que raio é isso verdade que está em crise sempre está em crise isso é bom tiver sido um grande engano um engodo de mim mesmo então estamos aqui um pouco nessa corda bamba e nesse espanto mas Sócrates nos ensinou que é o espanto que põe a pensar a gente não fala espantado vai pensar porque dá trabalho é o espanto que nos põe a pensar então estamos aqui espantados e estou aflito bom e estou não tinha aquele programa do Silvio Santos já que agora ele morreu e de repente virou o máximo não me lembro como é que era o nome do programa mas pedia-se pediu ajuda aos universitários quando o sujeito não sabia a pergunta vou pedir ajuda aos universitários os universitários em geral não sabiam nada induziam o camarada a ir mas vocês sabem vocês sabem eu conheço várias de vocês acompanhei algumas vidas aqui que acompanharam a minha vida então posso perguntar aos universitários é isso vocês estão aí para eu perguntar aos universitários para vocês me ajudarem a entender o que esses grandes tem a dizer a quem pequeno está no entanto aflito com uma coisa grande e pede a filosofia eu estava dizendo há pouco que há pouco 10 minutos atrás precisamente que eu tinha pensado nessa primeira aula por causa de tudo que eu tenho visto por aí e lido etc em fazer um elogio da filosofia por que eu não estou pedindo a filosofia se a filosofia acabou o título elogio da filosofia é uma repetição do título que um filósofo do século VI Boécio deu a um livro seu quando ele estava preso e em seguida foi morto não é um bom prolegômeno mas Sócrates foi morto porque perguntou muito e Nietzsche enlouqueceu porque perguntou demais acima do que era humanamente perguntável não são bons destinos para filósofos não precisa morrer ou enlouquecer mas deve ter a ideia de que a filosofia se move nos extremos no meio do campo ali onde todos os gatos são parros aí não sei movem-se outras coisas né a filosofia se move nos extremos e dá para fazer então o elogio dos extremos fazendo elogio da filosofia o Boeste foi autorizado no século VI não tinha de pé de paz quando se encontraram em território latino a tradição grega Platão Aristóteles Geometria Medicina etc gregas que estavam conservadas em Bizancio Bizancio Constantinopla Estambul Turquia é Ásia a Grécia tinha passado ali para a Ásia estava conservada em Bizancio não estava no ocidente Aristóteles apareceu na história da cultura ocidental mais nossa em que nós nos reconhecemos mais no século XI então ali no sexto de Boeste não tinha Aristóteles mas o rei Visigodo da Itália de cujo nome agora eu me esqueci mas que tem o mérito de ter estimulado Boeste de não me lembrar do nome dele que tinha estudado em Bizancio e gostava de filosofia e de Aristóteles especialmente autorizou Boeste a traduzir Aristóteles e a ensinar e Boeste traduziu alguns dos livros do que depois de Aristóteles ter escrito ele não chamou assim foram chamados a lógica de Aristóteles traduziu alguns livros são cinco dois ou três da lógica de Aristóteles o rei caiu Boeste foi preso e morto e ali escreveu um livro das consolações e um livro elogio da filosofia o que eu estou fazendo aqui é um elogio da filosofia eu estou dizendo que em que pese tudo o que pesa hoje inclusive a filosofia ter acabado dito isto por quem deve nos merecer grande credibilidade de São Nietzsche e Heidegger é a filosofia que nós precisamos perguntar que abacaxi nós temos para descascar que pepino nós temos para engolir ou sapo num momento em que tanto Nietzsche quanto Heidegger disseram cada um a sua maneira que a filosofia acabou como aquela história a dos grandes sistemas etc que eu já falei mas pensar ainda é possível e Nietzsche disse eu preciso da arte para não morrer da verdade verdade no século XIX era a verdade da ciência da ciência positivista que descreve que não pensa eu preciso da arte para não morrer da verdade a gente pode pensar assim eu preciso da arte para pensar porque a ciência não me dá pensamento e é por isso que a filosofia está acabando porque acabou se misturando com a ciência como se toda filosofia tivesse vindo a ser uma epistemologia um modo de dizer como é que a ciência conhece e Heidegger disse num livrinho dele sobre a experiência de pensar ele diz o pensamento tem três vizinhanças uma malética que é a da ciência que conhece e que não pensa outra perigosa que é a da própria filosofia porque o pensamento precisa pensar contra si mesmo e a filosofia não nos dá isso a terceira benévola que é a do poeta que canta em vários textos a partir de uma conferência chamada Tempo e Ser em versão do título de Ser e Tempo Tempo e Ser com 153 em várias coisas que ele escreveu depois está a ideia de que a questão do ser que tem sido vinha sendo a questão da filosofia encerrou a sua força o seu vigor e o que sobra para ser pensado é mistério não é um enigma que um detetive decifre é mistério que não é penetrável pela linguagem de que nós dispomos a melhor senda da filosofia que já se viu é perigosa nem pelo pensamento de que nós dispusemos esse tempo todo filosofia ciência etc quem pode viver perto do mistério o poeta porque ele tem a serenidade da espera ele não tem a pressa da resposta ele não se precipita para respostas porque ninguém pergunta ao poeta o poema não é uma resposta a uma pergunta o poema é uma experiência do que é misterioso na vida do que a excede e nós trazemos para cá e pomos em palavra P maiúsculo para ela para essa palavra agora então eu estou perguntando a filosofia num momento em que ela está pedindo um empurrãozinho do poeta e aí poeta está como toda a atividade que cria faz aparecer o que não está presente que põe na presença que dá a ver toda a arte não só mas o poeta ele lida com palavras que são a nossa matéria prima irmã então o elogio da filosofia que está feito aqui eu não estou preso eu não vou morrer pelo menos assim não não pelos motivos que levaram Boécio à morte e a escrever as consolações e o elogio à filosofia na prisão eu estou fazendo o elogio da filosofia para dizer em que pese tudo isso e o peso que tudo isso tem é a filosofia que nós podemos recorrer num momento em que o poeta se avizinha e eu não vou abrir mão disso enquanto não precisar enquanto não for obrigado então o elogio à filosofia é nós vamos continuar insistindo em perguntar a alguém que os melhores entre nós dizem que já acabou mas cujo acabar não terminou porque o poeta está perto a poesia portanto pode resgatar a filosofia desde que resgatar não seja pagar um resgate para recuperar quem era tal qual era não aquela filosofia essa não vai nos fazer bem a dos sistemas que não deixa ali as vidas comuns as nossas vidas comuns mas os poetas pensam criam o verbo grego poeim é criar poeese é o ato da criação poeta Deus é o poeta está assim na tradução grega da bíblia ele é o poeta do cosmos é o criador do mundo é o criador o poeta pensa poeticamente dentro das nossas vidas comuns da sua vida e suas emoções seus sofrimentos sua conjuntura eu sou eu e minhas circunstâncias como disse ah meu Deus nomes próprios um pavor espanhol uma hora eu me lembro eu sou eu e as minhas circunstâncias poeta pensa aí nas suas circunstâncias e pensa poemando eu não vou fazer um curso aqui de poesia mas esse é o lugar entre Ortega e Gasset muito bem meio ponto para você um ponto inteiro obrigado Tereza isso é o máximo continua sendo o máximo Ortega e Gasset eu sou eu e as minhas circunstâncias as circunstâncias a filosofia nunca foi olhar ela precisava dos universais quem olha as circunstâncias poeta e as cria na medida em que as transforma pela palavra em algo que pode ser partilhado e fazer sentido para outros e deixar de ser simplesmente as suas circunstâncias isso se aproxima do que quem sabe a filosofia possa vir a ser é a essa que nós vamos juntos aqui apelar pedir socorro com uma certa leveza e humor eu disse eu estou aflito não sou triste não estou desesperado e não entrei em depressão estou aflito com razão e não quero afligir vocês também quero só que a gente fique perto tem um poema do do Drummond lembro agora do título do poema mas acaba assim não nos afastemos muito vamos de mãos dadas eu estou pedindo a vocês que não se afastem muito e que nós andemos por um semestre aí de mãos dadas depois eu te ver quem sabe a gente acaba aqui o Heidegger vai para o suco o suco é mais animado no próximo semestre ou não não temos nenhum eu tenho compromisso com reencontrar um caminho para o que já se chamou verdade eu continuo chamando porque é uma palavra linda é uma palavra que me emociona quando eu vejo escrito eu fico emocionado com essa palavra a tal ponto ela é a palavra da minha vida há 65 anos a gente fez a conta há pouco 65 anos é idade de idoso então eu fiquei idoso é uma palavra verdade diante de mim como aquela cenoura que o burro percebe o burro se torneceu então pronto na próxima elogio da filosofia feito na próxima semana eu vou tentar eu vou fazer uma recapitulação tão breve quanto possível do ponto em que nós nos encontramos e nós não andamos muito no texto porque precisamos primeiro ler a entrevista depois ler a questão da técnica para finalmente poder chegar aqui a questão da verdade isso fez todo sentido no semestre passado o curso está disponível lá no Youtube no meu canal do Youtube então quem quiser pegá-lo já que esse aqui é a continuação daquele então pode ajudar faça não sei se na próxima semana a gente já pega de onde parou no dia 17 de julho ou se isso vai ser o trabalho da nossa terceira semana de aula mas nesse momento prometo com toda honestidade intenção honesta que se não for na semana que vem na terceira semana a gente volta ao texto aqui do Rádio se vai acabar dentro desse semestre não sei esse compromisso não tem a Rádio é grande demais para a gente votar assim em semestre isso a gente faz na graduação porque tem que concentrar aqui não dá porque aqui é experimentação aqui a gente está experimentando todo mundo junto e aí e aí